Olá amigo soldador, amiga soldadora, no vídeo de hoje você vai conhecer como é feita a união entre aço carbono e aço inox. Para que a gente possa fazer a união dessas duas ligas dissimilares, a gente deve sempre priorizar a liga mais nobre, no caso o aço inoxidável. Então, bastante atenção na escolha do arame para que esse arame atenda a configuração do aço inox que realmente você tem no seu produto. Então, bastante atenção se ele é um inox, por exemplo, 304, 312, 318, esse arame tem que ser compatível a essas ligas. A Sumig dispõe também, na sua linha de produtos, o arame 309 LSI. Ele é um arame específico para a união entre aço carbono e aço inox. Por exemplo, se você tiver um aço inoxidável 304 e você precisa fazer a união dele em aço carbono, o 309 é uma ótima pedida para quando você precisar desenvolver esse procedimento de soldagem, porque ele foi concebido justamente para ser o consumível, ok? Podemos utilizar o modo de soldagem pulsado, sempre seguindo as recomendações para o aço inoxidável, ou seja, usando um gás com baixo percentual de CO2 e a gente consegue realmente ter um acabamento formidável com uma taxa de penetração muito boa e uma função mecânica também bem interessante. Mande sua sugestão para os próximos vídeos e nos siga nas redes sociais. Até mais!